Por que o ativismo judicial se tornou um problema tão grave? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Me parece que basicamente por dois fenômenos. Primeiramente, a enorme expansão do poder judiciário durante os últimos dois séculos. Então, aqui é importante fazer um parêntese. Então, a expansão do poder judiciário não se confunde necessariamente com o ativismo. A expansão do poder judiciário é uma decisão política. Você pode conceder mais ou menos atribuições ao poder judiciário. Se você concede mais, o judiciário vai agir mais, vai intervir mais. Mas isso não é ativismo. Ele está atuando dentro da sua esfera de poder ampliado que você concedeu. De um certo modo, a Constituição, as decisões políticas concederam. O ativismo está quando você ultrapassa isso e invade a atribuição de outros poderes sem razões jurídicas suficientes. Contudo, é exatamente essa expansão do poder judiciário que torna o fenômeno do ativismo tão pervasivo. Ele está em todo canto hoje em dia. O judiciário está definido em tudo. Então, por quê? Porque como você deu bastante atribuição, ele pode atuar em todo canto, mas, teoricamente, se ele não tem razões jurídicas suficientes, ele teria que ter uma deferência às opções políticas, das maiorias políticas. Então, essa expansão é um dos fenômenos importantes. Ela deu margem para que o fenômeno do ativismo não tivesse constrito a determinados temas. está em tudo, né? E, à medida que as constituições, elas basicamente juridicizam quase todos os temas, então, o judiciário passa a poder decidir sobre tudo. E, daí, a gente tem que ver, nós teríamos que ter uma dogmática capaz de, uma teoria jurídica capaz de responder. Por quê? Se a Constituição acaba falando de tudo e com termos vagos, e, nesses termos vagos, o judiciário faz o que ele quiser, daí acabou a democracia. Então, nós temos que ter uma teoria que diga, de novo, dentro desse, digamos assim, arcabouço, que usa palavras abstratas da Constituição, qual o papel do legislativo, qual o papel dos poderes políticos e qual o papel do poder judiciário. Isso tem que ser reexaminado. E tem um segundo ponto, tá? Então, você tem a expansão do poder judiciário e tem um segundo ponto que me parece muito relevante para a ocorrência desse fenômeno, que é o surgimento de métodos de interpretação menos objetivos. Então, assim, a interpretação jurídica, a aplicação do direito, nunca é um fenômeno puramente formal. Então, assim, isso realmente nunca aconteceu. Mas dizer, verificar que ele não é um, assim, puramente formal, não equivale a dizer que o juiz pode fazer, que o poder judiciário, ou os operadores do direito, para não ficar aqui só no judiciário, né, podem fazer o que quiserem. Então, são coisas distintas. Tá, tem um grau de objetividade, tem outro grau em que é discutível, mas isso não torna, não sustenta, não fundamenta uma espécie de niilismo linguístico ou niilismo jurídico, que basicamente se torna um jogo de forças, né. Sempre que o tribunal tem poder para fazer, ele poderia fazer. Mas esses novos métodos, na prática, acabam dando margem a isso. Aqui no nosso contexto, no caso dos Estados Unidos, os métodos que, digamos assim, acabam fundamentando ou dando instrumentos teóricos para o ativismo, são basicamente as ideias de live in constitution, a ideia de que a Constituição é um documento vivo, ela é um documento vivo, claro, só que assim, ela é um documento vivo e por que é um documento vivo? Porque ela trabalha com palavras bastante abstratas, dando espaço para que as maiorias políticas que vão se formando possam fazer experimentação. Ó, vamos agora aplicar isso. Ah, deu errado. Daí, na próxima eleição, você elege outro grupo e o grupo aplica outra legislação, você vê se dá certo. Então, essa margem de experimentação que a Constituição permite, me parece, que dentro de uma democracia representativa, tem que caber primordialmente aos órgãos democraticamente legitimados. e não assim, ela é um documento vivo, então o judiciário pode toda hora alterar totalmente o que ela diz e dizer que se ela disse sim, eu posso transformar em não, porque ela é um documento vivo. E, além da ideia de live in constitution, lá eles têm a ideia do, o realismo jurídico, que diz que, basicamente, assim, teria que aprofundar, né, mas, basicamente, toda a atuação jurídica, ela é sempre, sempre representa uma, e daí isso entra também com a Critical Legal Studies, sempre representa uma tomada de posição política, então a política e o direito quase que se fundem, né, e isso é um equívoco teórico claro. Então, o fato de que isso ocorra, de que magistrados eventualmente atuem puramente por suas preferências políticas, não quer dizer que o direito seja ou se confunda ou não possua, assim, não seja possível, né, separá-los de modo adequado, tá? O modo de raciocínio político, ele é muito mais aberto, digamos assim, um plano político, uma agenda política, ele pode envolver muito mais mudanças, né, deve envolver muito mais mudanças, muito mais liberdade de raciocínio, de vontade do que no caso do Poder Judiciário, do raciocínio jurídico, ele tem que estar mais constrito pela legislação, por essa decisão prévia que foi feita pelos poderes políticos, pelas maiorias, e que são encapsuladas na legislação. Assim, no caso do Brasil, daí, e da América Latina de modo geral, e acredito que também na Europa continental, você tem o que eles chamam de neoconstitucionalismo. Não dá pra gente explicar, teria que fazer uma masterclass inteira sobre isso, mas esse é o grande paradigma interpretativo que funda, digamos assim, dá os mecanismos metodológicos e jurídicos de teoria que possibilitam o fenômeno do ativismo, né, ou, digamos assim, possibilitam que ele seja maximizado. Basicamente, pelo neoconstitucionalismo, a Constituição é uma carta de princípios, esses princípios são valores morais constitucionalizados, e o magistrado, digamos assim, o poder judiciário seria o grande foro de princípios, enquanto o legislativo, ele basicamente é um mecanismo de agregação de maiorias, de forças majoritárias, então, sempre o poder judiciário poderia, mediante métodos como poderação de princípios, métodos que são juridicamente, envolvem muito subjetivismo, sempre poderiam indicar o ponto ótimo de aplicação dos princípios constitucionais e substituir a decisão do legislativo e do executivo, etc. Então, isso aí abre uma margem de voluntarismo enorme para o poder judiciário, esse é o paradigma. Então,